Cu de quem? é o Joe? é o Prince? Cu de quem meu parceiro? eu adoro muito isso vai Cu de quem? Vou comer o cu de quem, ainda não come ninguém Cu de quem? Vou comer o cu de quem, Ainda não come ninguém Tem a loira morena e a ruivinha também Tem a loira morena e a ruivinha também Tem a loira morena e a ruivinha também Cu de quem, 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 cu de quem Vou comer o cu de quem, ainda não come ninguém Cu de quem, 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 cu de quem Vou comer o cu de quem, ainda não come ninguém Eu no baile muito louco, meu whisky já foi todo pra coca, subiu o dó Agora eu vou comer alguém Cú de quem? Cú de quem? Cú de quem? Cú de, Cú de quem? 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 Vou comer o cu de quem? Ainda não come ninguém Cú de quem? 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 Vou comer o cu de quem? Ainda não come ninguém Minha ex me ligou, perguntou se eu tô bem Mas eu não tô nem aí, tô com o meu cu de alguém Minha ex me ligou, perguntou se eu tô bem Mas eu não tô nem aí, tô com o meu cu de alguém Cu de quem, 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 cu de quem Vou com o meu cu de quem, ainda não come ninguém Cu de quem, 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 cu de quem Vou com o meu cu de quem, ainda não come ninguém Muito ruim, doido